Este é meu EDC Este chaveiro está comigo todos os dias Contém um chaveiro Simples Da marca suíça Vitorinox Um canivete o Humbler Dentro de uma bainhazinha aqui que é de nossa fabricação 100% couro E a minha lanterninha Neste caso aqui EDC Lumin Top 01 Tem gente que me chama de doido por andar com isso Roda a vinheta O meu bolso E és tão antigo Fala meus amigos, minhas amigas, canivetes e músicas Sejam muito bem-vindos, obrigado por assistir ao vídeo Se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba Acompanhe as nossas lives nos domingos E nas quintas-feiras Em parceria com o canal Mania de Canivete E com a Royal Shop, ok? Então gente, este é meu EDC O que eu mais escuto é Você é maluco? Não precisa o cara andar com um chaveiro desse tamanho Com um canivete, com uma lanterna Escuto também coisas do tipo É maluquice, pra que isso? A pessoa sai de casa porque esqueceu um chaveiro que tem uma lanterna E a pessoa volta pra casa pra buscar Atrapalha tudo Não precisa de uma lanterna Não vai precisar Isso é a coisa mais comum da gente escutar Eita Faltou energia E agora, José? Procura o idiota que anda com a lanterna Ô Firmo Ô Firmo, você me empresta aquela lanterninha, cara, que você tem? Ô Firmo Aquela lanterninha você trouxe? Pois é, gente A turma do ICI É preparada pra tudo Eu empresto Pra aquelas pessoas Que não levam nem uma pilinha Triplo A Pra abastecer a lanterninha Já que as pilhas dessas lanterninhas pequenas Duram muito pouco Todo mundo sabe Aquelas pessoas que nos criticam Tem problema nenhum A gente tá aqui pra servir, não é isso? Tem problema nenhum Eu não digo nada Realmente eu não digo absolutamente nada Apenas quando eu preciso da lanterninha Eu digo Eu tenho a lanterninha Mas ela tá ocupada Eu tô precisando dela Eu sei que a gente tá em tempos modernos E que é muito difícil Falter energia Mas Mesmo eu morando num grande centro Com uma grande capital Falta energia de vez em quando, gente Ou por um problema técnico da companhia Ou por outra coisa qualquer Um raio Qualquer coisa Falta energia sim Conversa de hoje é essa A gente não tem que se importar Com as pessoas que Nos criticam De jeito nenhum Ao contrário A gente tem que ajudar É assim que a gente retribui Essa pessoa Completamente dispersa do EDC Que acha completamente ineficaz As coisas que a gente anda A mesma coisa com o canivete A mesmíssima coisa com o canivete Pra quê? Pra que uma lâmina? Ninguém precisa disso Você tá maluco? Você tá doido? Isso é muito comum ouvir A gente não se importa É isso, gente É por isso que os EDCs aí Despertam muitas curiosidades Antagonismos, inclusive, né? As pessoas que gostam muito As pessoas que acham isso Absolutamente irrisórios Sem relevância Sem importância Eu continuo achando Tem um kitzinho de EDC Com você toda hora Toda hora Porque a gente não sabe a hora Ah, mas pra que você sair com a lanterna? Cara, é de dia Sim, e não vai noite Não vai chegar uma hora Que vai ficar escuro, não? E eu não enxergo nem escuro Ou não vai ter uma horinha Que você tem um lugarzinho Mais escuro Que você quer Procurar uma coisinha Que você perdeu Que você deixou cair Não, isso não vai ocorrer, não? Eu continuo achando o debate Isso é questão cultural também Tem países que Eu li, inclusive Que em alguns países As pessoas são extremamente Mais prevenidas, né? Há culturas que Quando vai ter uma viagem Por exemplo A pessoa leva uma maleta Uma mala Com as roupas E uma outra mala Com produtos Que poderão Itens, né? Que poderão vir a ser necessários Tanto em situações De emergência Como em situações Não emergência Do dia a dia Eu conheço um amigo Que ele viajou A vida inteira à noite Com a esposa E o filhinho pequeno Anos O filhinho cresceu O filho dele cresceu Completou 6, 7 anos Ele continuava Viajando à noite Eu sempre que encontrava ele Se ele chegasse a ver esse vídeo É porque ele não ia ligado A essas coisas Ele não vai estar vendo esse vídeo Mas se ele chegasse a ver Esse livro Esse vídeo, desculpa Ele iria lembrar disso Eu dizia Você só vai viajar à noite Até o dia que baixar Um pneu na estrada E ele continuava Viajando à noite Ah, é muito melhor É mais fresco Firmo É muito calor de dia Eu gosto de viajar à noite Eu saio de casa Dezenove horas Chego no meu destino A ir numa viagem De quatro horas Perto da meia-noite Onze e pouco Bom Ele viajou à noite E eu dizia sempre a ele Você vai viajar à noite Até o dia que baixar o pneu O que aconteceu? Bingo Baixou o pneu De noite, claro Ele só viaja à noite O que aconteceu? Ele não tinha uma lanterna Para trocar o pneu O que aconteceu? Ajudaram ele O que aconteceu? O estepe do carro dele Estava seco O que aconteceu? Alguém resolveu O problema Para ele Quem? Alguém de nós, não? Ou pelo menos Uma pessoa cordial Que viu o cara ali na estrada Ele me falou Que ficou louco, cara Porque ele não enxergava nada Ele disse Eu não sabia Que as estradas Eram tão escuras Eu não apago a luz do carro A luz do carro é sempre acesa Incrível, né? E ele passou por essa situação Bastava ele ter uma lanterninha dessa, gente Não precisa ser dessa Não precisa ser maglite Solitaire Ou maglite qualquer outra Ou uma grande lanterna Tudo bem Ele tinha as lanternas dos celulares Mas não funciona Não serve Ele estava Tinha um Estava ele e a esposa Um dos celulares estava descarregado Além de tudo Ele não tem um carregador de carro De celular E viaja à noite Viaja à noite Não tem uma lanterna no carro O estepe está seco O pneu reserva está seco Aí alguém E além do mais Ele preocupado Ele, poxa E agora? Eu preciso de ajuda Mas se alguém aparecer para me ajudar Eu vou ficar achando que é alguém Que quer me fazer um mal Além de tudo Esse dilema Para a sorte dele Aparecer alguém Cordial Uma pessoa De bem Que teve coragem Porque não é comum não Quem tem coragem De parar na estrada Para ajudar alguém? A gente acha logo Que pode ser ali Uma armação Para também Ele botar em uma emboscada Enfim Ele conseguiu ajuda E saiu do problema Mas com o filhinho no carro Teve medo Sentiu medo Ou não sentiu Então gente Não tem jeito É descer Está comigo É para ter Dia e noite Claro gente Algumas coisas Não são para o dia e para a noite À noite Talvez o kit é descer Mude um pouquinho Numa viagem dessa Custava nada Para ele que tem um carro Tem uma lanterna boa Dentro do carro maior Inclusive para não ser uma pequenininha Para não ser a do celular só O flash do celular Que acaba rápido também Você sabe que se usar o flash de um celular Se ele estiver totalmente cheio Seu celular com flash Não vai durar muito tempo Aquela luz do flash acesa É isso Deixa eu dizer para vocês Que durante o vídeo vai aparecer um QR Code aqui Para se você estiver vendo pela televisão E por acaso queira fazer alguma contribuição Para o canal Esse QR Code é de 5 reais Você pode fazer a contribuição do canal Reage ao vídeo Diga que gostou Diga que não gostou Isso é importante Se inscreve gente Isso é absolutamente gratuito Não custa nada Tá certo E a opção agora também do YouTube É onde tem lá Onde dá o joinha O não joinha Aquela barrinha lá Você arrasta ela para a esquerda Lá tem o Valeu também Que é outra opção que o YouTube dá Para as pessoas que querem contribuir com os canais Tá certo Pequenas contribuições Claro Ninguém vai fazer contribuição de valores Que irão lhe fazer falta Então é isso gente Não deixe de ter não Não entre na onda dessas pessoas não A gente não entra na onda Por quê? Porque a gente vai ajudá-las depois Como eu falei aí Como eu citei no exemplo aí da luz No fim das contas É a gente que ajuda E a gente tem que ter mesmo Os kits a descer Ferramentinha de corte Sim senhor Sim senhor Ferramentinha de corte Quando não se precisa disso Né? Quantas vezes não se precisa disso Durante um dia Durante uma situação O mínimo Não precisa nem ser uma grande emergência Basta ser esse exemplo aí Do meu amigo Que viajou de noite a vida inteira E eu dizia a ele Você vai viajar de noite Até o dia que baixar o pneu Anos ele viajou de noite Até o dia que baixou o pneu Simples assim E ele não tinha absolutamente nada Por quê? Vai acontecer não Vai baixar pneu não Nas estradas não tem nada Que faça baixar o pneu não Maluquice né gente Ande prevenido Isso não significa Andar com ferramentas Ostensivas Pesadas demais Ou que cause algum Vamos dizer Como um grande canivete Por exemplo Que pode causar Alguém pode se incomodar Acha que aquilo É uma ferramenta Uma arma De branca Não sei o que Coisas pequenas Coisas que ajudem no dia a dia Coisas que resolvem Pequenos problemas Não tem problema nenhum Também qual é o problema Gente sinceramente É um grande chaveiro Para quem anda com um chaveirinho Com uma chave É um grande chaveiro Mas sinceramente Isso não me incomoda em nada Incômodo de um Eu andar com isso A chave da minha casa É uma lanterninha É um canivetinho Incômodo de nenhum Eu andar com isso Visite nossa lojinha No instagram Bainhas Para 58mm 91 da Vitorinox Tá Lá no instagram Arroba FN couro Tudo de couro 100% Tudo criado por nós Então gente Não tem problema nenhum Isso aqui não me incomoda em nada Como nenhum Eu ando sempre com essas bermudas Cargo Mesmo em um jeans Boto dentro do bolso Fica o volume Fica A gente hoje já tem que andar Com o celular Que normalmente é um aparelho grande Por que não para a sua segurança Ou para auxiliar num problema Você tem um espaço até maior ocupado Eu não abro mão Sabe Não abro mão Não vou deixar de abrir Acho que é bastante útil Acho que as pessoas deviam pensar melhor Se todos tivessem esse pensamento Juntaria-se todas essas ferramentas Nas situações de crise Eu cheguei a comentar uma situação de crise Que uma amiga minha passou nos anos 70 Quando nós tivemos aqui em Recife A cheia A famosa cheia de 75 Vocês encontram a imagem no youtube Da cheia de 75 em Recife E ela me contando Depois eu vou trazer essa história de novo Para a gente conversar Sobre o que é Ter um kit preparado Para situações de emergência Seja ele Essa emergência qual for Tá Seja essa emergência qual for Você imagina ali As coisas do Do sobrevivencialismo Combustão Contêiner Corte Luz 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 Nós não temos a capacidade De enxergar no escuro Infelizmente Tá E uma lanterninha ajuda demais É um conforto que você tem Se ele tem uma lanterninha dessa No carro A esposa dele podia segurar A lanterninha Clarear E ele trocar o pneu Ou vice-versa E ele clarear A esposa dele Trocar o pneu Poderia ter acontecido isso Simplesmente Seria muito mais rápido Embora que pra ele Ela era tão descuidada Que até o pneu Tava furado também O reserva Abraço gente Até o próximo vídeo Tchau Se inscreve no canal Ajuda aí Um abraço Um canivete amigo Estás no meu bolso E estou antigo Tchau 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 Tchau